Maneiro, maneiro. E falando sobre experiência, né, falando sobre passar experiência, me fala então, vamos aproveitar esse corte aqui pra poder passar um pouco de experiência, me fala três coisas que você indica que a pessoa tem que fazer quando decide sair do Brasil. Decidir sair do Brasil, me fala três coisas assim, cara, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Fala aí. Cara, três coisas que a pessoa, vamos lá. Algumas coisas que o pessoal não faz, tá, não sei se vai ajudar, mas tipo assim, deixe alguém responsável pela sua vida ali, não sua vida, como que eu posso falar? Porque, o que que acontece? Se você sai do Brasil, isso foi o Douglas que me passou, outras pessoas na internet que me informaram, cara, se você sai do Brasil e precisa ir no banco, como que você faz? Vai ter dificuldades, né, de ir no banco, de um processo, alguma coisa, deixa alguém responsável por você ali. Você pode ir no cartório, tá, no cartório ali, você faz um papel. Então, no meu caso, eu deixei meus pais responsáveis por mim ali. Então, eles respondem, eles são o Thiago, no Brasil. Deu algum problema no banco? Meu pai pode ir. Deu algum problema em algum lugar? Meu pai pode ir. Lembrei agora, é a procuração, tem que fazer uma procuração. Então, faça uma procuração, deixe alguém de confiança, normalmente são os pais, né, deixe os pais ali com essa procuração. Cara, qualquer problema, você vai tentar resolver na Austrália, só que na Austrália é o seguinte, cara, são 12, 13 horas de fuso. Você tá acordando... Às vezes 14. Às vezes 14. Então, você quer ligar pra um banco? Cara, você tem que acordar até 2 da manhã aqui na Austrália. E você vai acordar pra trabalhar, normalmente, 6 da manhã. Então, deixe uma procuração. É uma das coisas que eu falaria pra vocês. Procuração, documentação, deixe a documentação. Cara, eu vou pra Austrália pra 6 meses. Ok, ok. Você decidiu, tá decidido. Só que já procura saber como que funciona a questão de ficar na Austrália, você ser um residente. Qual documentação precisa? Mesmo você indo pra 6 meses, deixe ali tudo separado, cara. Não corra, caso você mude sua cabeça, muitos mudarão. Você vai ficar, pô, 2, 3 anos depois, pô, quero ficar. Não deixe ninguém correndo no Brasil por coisas que você imagina onde tá, o que precisa. Então, já faça uma lista de documentos que precisa pra imigrar. Ah, não, tô indo pra 6 meses, cara. Deixa ali na pastinha, deixa ali em casa. Escreve lá numa etiqueta grande, documentos Austrália. Cara, por quê? Ficou na Austrália? Vai precisar de tudo isso aqui. Você pede pra alguém trazer SEDEX, enfim, DHL, TNT, enfim. Cara, você vai gastar 300, 400 dólares. Porque, cara, eu perdi duas vezes minha carteira de habilitação. Tive que mandar carteira de habilitação, Thiago lembra. Tinha carteira de habilitação, teve que mandar, cara, 400 dólares não, 400 reais, quase 200 dólares ali na época, pra mandar uma carteira. Você vai mandar, só que, cara, você vai ter uma tranquilidade que não tem preço. Porque se você começar a correr e você tá aqui na Austrália e você liga pra alguém no Brasil, ninguém acha, pô, preciso falar com uma empresa tal, empresa ninguém atende. Cara, antes de sair do Brasil, deixa ela separada. O que você conseguir vai te ajudar muito, muito, muito. Inclusive, depois a gente pode até fazer um vídeo mais focado até nisso, né? Falando sobre documentação que é interessante a pessoa deixar separada quando sai do Brasil. Porque em algum momento ela pode precisar. E você não vai ficar pra todo lugar que você vai, você vai levando todos os documentos da tua vida, né? Não é nem seguro fazer isso. Então, você vai deixar em algum lugar no Brasil, como o Tiago falou, numa pastinha. E caso precise, ou você pega ou alguém traz. Pega. Ou manda por empresa. Tem gente de confiança que ajuda muita gente que tá aí no Brasil. Por exemplo, a Luana tá no Brasil. Pô, Luana, traz um documento pra mim? Não é uma mala, né? Não é algo que a gente pode ter. O que tá acontecendo é um documento, cara. Ela sabe, ela já passou por isso. Pô, manda pra ela. Ela traria pra cá. Pô, mão na roda, cara. Mão na roda muito. Você precisar de um documento. Por que que acontece? Você pode receber um e-mail aí da imigração. Tem que aplicar amanhã, em duas semanas. Cara, se falta documento, se falta coisa e você perde isso. Cara, você vai falar, caraca. Acho que eu não vou... Pode ser que eu não tenha mais essa oportunidade. Perdi a oportunidade da vida aqui. Por causa de algo que seria rápido. Seria rápido de fazer. Mas, enfim, acho que é essa. Uma procuração. Documentação. Uma terceira pra finalizar. Cara, o que eu faria. E o que eu deveria ter feito. Há quatro anos atrás. É o que eu tô fazendo agora. Cara, é um canal no YouTube. Não precisa ser aberto. Porque se você faz vídeos da sua evolução. Você pode apagar. Então, o YouTube, na verdade, ele também serve ali como um local ali pra armazenar vídeos. Cara, se você pegasse a minha evolução. A evolução do Tiago quando você é do Brasil. E não sabia nada. O Tiago tem uma história diferente. Era professor de inglês no Brasil. Mas você pega a evolução de pessoa. De jeito. De corpo. Cara, é... E você começa a ver isso daqui cinco anos. Dez anos é isso que eu tenho na minha cabeça. De muita coisa que eu faço. Pô, tô fazendo YouTube aqui com o Tiago. Tô conversando com pessoas super interessantes. Pô, daqui... Minha vida mudou daqui dois anos. Tô fazendo outra coisa, cara. Daqui cinco, dez anos. Esses vídeos estarão aqui. Eu posso sentar lá com a minha sobrinha. Tá no Brasil. Eu vou sentar. Eu vou me ver ali. Eu vou falar... Caraca, que momento legal. Passava. Estava passando, conversando com o Tiago. Fazendo coisas legais na Austrália. Enfim. Uma mudança até mesmo de mindset, né? Porque você fala com você mesmo ali na câmera. Daqui a alguns anos você vai olhar e falar... Caramba, eu pensava assim. Eu era assim. Aí você vai ver aonde que você continua pensando do mesmo jeito. Que é o seu core mesmo. E coisas que você foi mudando e foi evoluindo. Você vê a sua evolução. Como você falou. Corpo, mente, hábitos. Mas também como pessoa. Pô, isso é muito legal. Sim, pô. Eu pensava nisso de... Caraca, eu deveria ter começado. Lógico. Quando você chega aqui. Se você não tem algo programado. Vai. O tempo vai. Trabalha, estuda. Seis meses. Cara, mas você tá lá. Pô, uma vez por semana eu vou gravar um vídeo. Cinco minutos falando como tá meu inglês. Como é minha vida aqui. Cara, não precisa postar. Não precisa divulgar pra ninguém. Guarda, é pra você. É pra você. Daqui cinco anos vai tá lá. Se você tiver intenção. Você fala. Caraca, vou ver como eu era. Qual é a evolução. Perfeito. E se eu pudesse. Eu agora, né. Se eu fosse colocar mais um item aí nessa lista aí. Com segurança eu colocaria. Decidiu que vai sair do Brasil. Não interessa se tu vai sair do Brasil pra Austrália. Pra Portugal. Pra Espanha. Pra qualquer lugar. Eu começaria a estudar inglês. Inglês. Ontem. E daria o meu melhor. Enquanto ainda estou no Brasil. Porque quão melhor for o seu inglês. Você estando no exterior. Com certeza mais o poder. Você vai ter. E aí juntando aí o inglês. Minimamente legal. Não, sim. Outras coisas que o Tiago acabou de falar aí. Com certeza você vai tá. É. Pontos bem específicos, né. Eu falei. Eu não falei algo muito abrangente. Mas. O inglês eu tinha muita dificuldade, cara. Eu tava começando a assistir filmes. E séries no Brasil. Cara, era cinco minutos. Eu não. Eu perdi aquela vontade de assistir. Porque eu não tava entendendo nada. É porque as pessoas. Às vezes elas não tem a metodologia certa, né. E elas acham que. O que funcionou pro outro. Às vezes vai funcionar pra elas. E cada um. O cérebro de cada um. Funciona de um jeito. Então de repente. O que tava dando certo. Pra alguma outra pessoa. Que até botou um vídeo lá na internet. Fez um comentário. Não é a melhor forma pra você. E assim vai. Mas o que eu quero dizer é que. Pô. Se você chegasse aqui. De repente a tua pegada. Não era chegar com uma grande. Um grande potencial de conversação. Mas se você chegasse com um vocabulário bom. É o que eu falo com a galera. Cara, pega duas palavras por dia. Se você vai sair do Brasil daqui a um ano. E você consegue gravar. Memorizar. Duas palavras por dia. Cara, chega no final de um ano. Com mais de 700 palavras decoradas. Isso com certeza vai fazer diferença. Quando você pisar no exterior. Ah, Thiago. Mas eu não decoro duas palavras por dia. Aí vai do quanto que você tá levando a sério ou não. O teu projeto de sair do Brasil. Tem que fazer. Não é igual tabuada. Não é que eu gosto de fazer. É que tu tem que decorar e acabou. Tá ligado? Mas, pô. É isso. E facilita, né? Essa é a ideia, né? Facilitar. Também, se você tá olhando esse vídeo. Tá assinando a gente. Pô. Zero inglês. Pior que eu quando eu cheguei. Cara, vem. Só vem. Só vem. Vai desenrolar. Lógico. A vida não vai ser. As coisas não serão tão fáceis. Como seriam se você tivesse o inglês ali. Alguma coisa. Mas. Cara, uma grande coisa legal. Que eu lembrei aqui, né? Falando de série e vídeo. Que eu não tinha vontade de assistir. Eu assistia 10 minutos. Eu não entendia nada. Eu desligava. Eu ficava puto. Né? Já colocava a legenda. Cara, uma coisa legal. Foi a primeira vez que eu fui no cinema aqui, né? Sozinho. Você chega lá no cinema. Pô. Gente do mundo todo. Os chineses do lado. Asiáticos do lado. Australiano embaixo. Aqui em cima. E você começa o filme. Você fala. Caraca. Cadê a merda da legenda? E depois termina o vídeo. Você fala. Cara, não entendi. 100%. Mas, pô. Foi puta experiência. Legal. Eu entendi. 70%, 80% ali. Né? Tipo. Porque, lógico. O inglês também não é só falado, né? Igual o Brasil, né? Você vai entender muita coisa ali. Com gestos. E, cara. Você fala. Caraca. Tô no cinema. É uma coisa besta, né? Você fala. Caraca. Tô no cinema sozinho. Sem legenda. Tô entendendo aqui. Estou rindo. Um trouxa. Um trouxa pra caralho. Aí você fala. Caralho, velho. Foi bom. Foi bom. Foi bom. E aí? E aí? Tchau.